porque temos mais informações, inclusive uma entrevista com o major Lito Alco, que tá acompanhando lá a ocorrência, a tragédia que resultou aí na morte de um de um casal e a gente tem mais detalhes aí da ocorrência. Vamos lá, vamos chamar o é o Hugo, né? Que tá é o major. É o major. Major, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer enorme mais uma vez estar com os novos companheiros da imprensa. Vamos lá, vamos tentar relatar o que aconteceu aí da desse apartamento eh na Maria Lacerda. Eh as informações preliminares que recebemos ao chegar ao local é que guarnições nossas foram ativadas via CIOSP de por vizinhos que tinham escutado vários disparos no interior de um apartamento no décimo terceiro andar. As guarnições chegaram ao local, a rocão foi a primeira que chegou, procedeu a aproximação ao apartamento, mas não conseguiu visualizar ninguém e chamou um apoio especializado porque havia eh informações também preliminares de que possivelmente a ocorrência teria reféns. A equipe do BOP foi deslocada ao local juntamente com o nosso supervisor de operações, capitão Fernando e não teve nenhum sucesso nos primeiros contatos porque o silêncio era grande no apartamento então foi decidido eh realizar a entrada tática procedida pela equipe do BOP. Ao adentrar ao apartamento infelizmente eh que encontrou um casal, né? Os dois corpos eh sendo a senhora eh no chão da cozinha e o rapaz estava na entrada de um dos quartos, todos os dois já praticamente em óbito. É lamentável, lamentável, a a ocorrência. Então são eh três vítimas confirmadas? Tem uma terceira vítima? Major? Alô, porreão? Eh são duas vítimas, o casal tem uma terceira vítima? Só pra. Não, não existe essa eh eh foram veiculadas duas informações nos grupos sociais de que primeiramente teria sido um agente de segurança pública. Certo. Então essa informação está praticamente descartada, não foi encontrado nenhum tipo de identificação no local que acusasse o rapaz de ser um agente de segurança pública. E segundo a existência de uma terceira pessoa, essa terceira pessoa seria a filha dela que estava no local eh porque a senhora estava se mudando do apartamento no momento que o ex companheiro dela chegou que justamente o rapaz que eh praticou o homicídio e mandou que a filha dela saísse do local com o gênio e logo após trancou-se no apartamento com a senhora foi quando os vizinhos escutaram os disparos, mas não tinha eh essa figura da terceira pessoa eh que seria um um segundo refém. Major, muito obrigado pelas informações, a gente vai continuar acompanhando esse caso na programação da noventa e oito, mais detalhes, a gente vai trazer logo mais. Muito obrigado, major. Nós é que agradecemos a Polícia Unitária, reforça sempre seu compromisso na defesa e salvaguarda do cidadão portuguai.